Oi, cheguei! E hoje trago um vídeo de comprinhas acumuladas que já fiz há algum tempo. Portanto, quem assistiu este vídeo, não saiam daí e venham comigo. Então, neste vídeo eu vou encutir coisas que eu comprei na Avon, na marca Dia e a marca Clarel, que é a mesma gama, que é a marca Dia, da Venka e também da Beauty Store. Eu vou realmente ver se isto aqui fica tudo num vídeo mais pequenino que eu houver, porque são muitíssima coisa mesmo, muitíssima coisa. Por isso é que eu disse que são comprinhas acumuladas. Então, vamos deixar de conversa e venham comigo e vamos começar. Então, da Avon, eu mandei vir um Aventa Sun. Isto aqui é ótimo para depois quem faz a praia ou quem faz a piscina. É ótimo porque ele tem um bocadinho de cor. Não sei se vocês vão conseguir ver. Dá assim um tonzinho bronze à pele. Ajuda a prolongar, portanto, o bronzeado na pele. Eu dei por ele 5,95€. Vou mostrar aqui. Depois, mandei vir também da Avon. Eu, por acaso, já o utilizei, mas deixei ficar aqui na caixa. Porque ainda tem aqui o preço. Custou-me 5,50€. Vocês já podem ver o preço. Mandei vir um eyeliner. Visto eu, na loja Clarel, das marcas Essence, marca Catrice e marca Bessy, que é o que eles têm lá. E não tinham, portanto, eyeliner em gel. Portanto, já há muito tempo que eu não comprava eyeliner, muito menos em gel. E o último que eu tive foi da marca Essence. Portanto, fiquei triste. Mas eu vi na Avon e mandei vir. Depois, mandei vir 3 batons. 2 deles custou 2,95€. Um deles é o que eu estou a usar. É este rosa fúcsia. Eu vou fazer mesmo aqui um swatch, assim, para vocês. Muito bonito. Depois, mandei vir um roxinho. Um lilás. Mas devo-vos dizer que este lilás, ele é um bocado hidratante. Eu estava a esperar que fosse um bocadinho mais... Mais matte. Que é o que eu gosto. O cor-de-rosa é um bocadinho mais matte. Não é tão hidratante como aquele. Incrível. É diferente. E depois mandei também vir este, assim, deste sassinho. Custou-me 3,95€. E assim, um tom vinho. Este já foi mesmo a pensar. Agora, para o outono e inverno, que entretanto, nós iremos entrar. É este último. Bom, vou-vos mostrar assim. Portanto, 2, custou 2,95€. E este último custou 3,95€. Mandei vir também este perfume. Custou 6,95€. Vou abrir a caixinha para vocês. Ele chama-se Sente Accence. Sparkly Citrus. Ele foi baratinho porque ele também estava em promoção. Vocês sabem que a Avon faz em promoções, portanto, bastante boas. Ele é, assim, em tom de verde. E dá uma sensação de frescura neste perfume. Deixa-me cá ver se aqui diz o que é que ele tem, o que é que ele contém, PT. Simplifica a sua vida. Uma explosão radiante de bermagota e de espumante flor de cal combinada com madeira de cedo fresco. Portanto, ele é mesmo um perfume fresco. Tá bom? E, por acaso, até gostei. Eu sou um bocado esquisita no nível de cheiros, mas gostei. Ah, e depois mandei vir também este spray Makeup Cetic, que ajuda a fixar a maquilhagem. Custou-me 7,95€. E devo-vos confessar que já estou a usar, lógico, não é? Que já se nota aqui. Que já usei. E vale muitíssimo a pena. Eu sei que a Raquel, que é a minha parceira no blog da culinária, mais a irmã, a Ana. Uma vez ela fez um vídeo e mostrou, portanto, este spray. E eu, por acaso, até comuniquei com ela e perguntei. Oh, Raquel, vale mesmo a pena? E ela disse que sim, que valia a pena. E eu, de facto, fiz a aquisição logo que vi-se em promoção. E, de facto, eu posso mesmo dizer que vale realmente muitíssimo a pena. Porque a minha pele, ela é super oleosa e ajudou-me bastante, bastante a fixar, portanto, a maquilhagem. Depois, uma coisa que eu quero partilhar convosco é o seguinte. Ao longo das últimas três campanhas da Avon, que foi na 3, na 4 e na 5, se nós quiséssemos adquirir uma mala por 4,95€, nós tínhamos que adquirir três produtosinhos nessas três campanhas. E produtos esses que, do género, que são mesmo estes que vou mostrar convosco. Um deles é um spray para corpo perfumado. Eu mandei vir o Avon Femme. Este custou-me 2,95€. Este eu sei que foi na campanha, na 3. Depois, mandei vir da 2, na 4, mandei vir uma máscara de pestanas, que é o black. Por acaso, já não tenho aqui o preço. Mas eu não sei se foi 3,95€, se foi 2,95€. Sei que foi à volta disso, sei que foi o preço bastante razoável. E depois, mandei vir um lápis para olhos, um delineador, na cor Stary Night Blue. Ele é mesmo um tom de azul, conforme diz aqui, Stary Night. É mesmo para a noite. E é mesmo em tons de azul. Por acaso, mandei vir porque eu gosto muito de tons de azul. E eu gosto de usar o azul aqui na zona bem renta aos meus cilos inferiores. E achei que fica mesmo interessante. Bom, o que é que isto aqui realmente dava na última campanha? Dava uma malinha por 4,95€. Ou seja, eu podia mandar vir a mala e pagava só 4,95€. Mas vocês que me estão a ver, devem estar a dizer. Oh Cris, mas tens tantas malas. Tenho. Mas eu acho que nesta campanha, por 4,95€, valia realmente muitíssima pena. E então, a malinha está aqui. A malinha é assim. Tem aqui uma menina. Portanto, isto aqui tem tudo a ver com a França. E eu achei super interessante, achei engraçada. Ela é bastante grande. É ótima para nós mesmos. E eu tenho aqui o plástico de onde vinha. Até para vocês lhes trazem o preço. Está aqui. Desculpem lá o barulho. Mas vocês podem ver aí. Está bom? Portanto, e foi por 4,95€. Dei o cabo para a selfie. Que é onde nós colocamos o telemóvel aqui. Ele estica o cabo. Eu dei por ele 20€. Achei que foi um bocadinho garoto. Mas pronto. A filha queria porque queria, porque queria. E pronto. Só não dei aqui o carregador. Acho que está na casa da minha sogra. Que a minha filha deixou lá ficar. Portanto, foi 20€. Comprei numa loja de tecnologias. E do Intermechê. Comprei da gama Clean & Clear. Um anti-espinhas. Anti-borbulhas. Que reduz as borbulhas em 4 horas. É da Johnson & Johnson. Eu tenho colocado. Eu e a filhota. E tenho realmente valido muitíssimo a pena. E vamos agora para a marca Dia & Clarell. Então vamos lá. Da marca Dia. Acho que muitas de vocês já não é novidade. Mas eu comprei os meus discos desmaquilhantes. Eu não vou dizer preços. Porque vocês sabem que na marca Dia. São preços super, super razoáveis. Dava ou valia a pena dizer. Porque eu tinha lá os preços. Aqui não tenho. E nem vos posso confirmar. Assim como da marca The Beauty. Mas já não sei dizer os preços. Portanto, já tem. Lá está. São compras acumuladas. São comprinhas feitas já de algum tempo. Portanto, é difícil. Depois comprei o creme. Como é creme? Esqueça-me. Depois comprei da marca Nivea. Um sabão. Ele é branco. É um básico. Ok? Mas é um jeito. Estão bem. Estão bem. Estão bem. Eu sou a mulher que adoro, adoro, adoro a marca Nivea. Bom. Vamos continuando. Depois comprei também o sabonete Distron Intimo. Este. Este é o mesmo sabonete. E comprei o líquido. Eu gosto de ter o líquido muito na zona do chuveiro. Acho que é prático para ter a mão e é ótimo. Eu gosto mesmo deste aqui. Na marca Dia, eu comprei. Cheguei a comprar o After Sun Luxion. É uma loção hidratante com aloe vera. É da marca mesmo deles. E ajudou bastante a reduzir o vermelhão na pele que o marido apanhou este ano de escaldão na piscina. Foi uma coisa impressionante. Eu devo-vos dizer, eu este ano eu desforrei-me ao máximo que eu podia porque foram três anos sem poder apanhar sol e eu devo-vos confessar. Até eu esfulei um bocado. Mas pronto, a minha pele já apanhou a pigmentação outra vez novamente normal porque eu tenho tendência a ter uma pele morninha. Vocês podem ver que aqui a pele é morena, que é um bocado branca. Mas isto é da luz que me está a dar. E a câmera não é das melhores, vocês já sabem disso, que eu filmo por um tablet. Vocês deviam que eu sou morninha. Mas quem me segue nas minhas redes sociais, se me seguem podem seguir que eu vou deixar aqui os links todos em baixo. Sabem que eu tenho colocado e fui colocando fotografias ao longo das minhas férias conforme eu ia por dentro do meu tempo. E viram que realmente eu estava morninha mesmo. Portanto, este aqui tem um cheirinho razoável, não é enjoativo e acho que realmente valeu muitíssimo a pena. Depois comprei as luvas descartáveis. Dá 100% para eu ter aqui em casa, visto eu fazer muita coisa de bricolage. Assim como eu fiz as mudanças aqui nos móveis, aqui no meu ateliê e closet. E eu cheguei a ter de utilizar, portanto, as luvas e valeram muitíssimo a pena em algumas ocasiões. Assim não danifiquei a unha e pronto, e foi uma mais-valia. Mas eu também gosto muito de ter porque se me der uma de não apetecer, eu acabarei a pintar o cabelo e eu pinto o cabelo em casa. E dá sempre jeito também para essas coisas. Comprei também as minhas toalhitas sensitivas da marca Bontê. E eu adoro, 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 adoro. E depois esta aqui tem uma coisa fantástica, tem uma pele super sensível. Isto assim, e eu só consigo gostar desta marca. Já tentei experimentar outras marcas e não consigo. Aliás, eu ainda vou fazer um vídeo para vocês, um tanto de vídeos terminados com review. E eu vou falar sobre umas toalhitas que eu tinha aqui da marca Nivea e não gostei. Não gostei mesmo. Depois comprei também toalhitas desmaquilhantes. Mas esta aqui é para... Mature Skin Wipes. Portanto, para pelas um bocadinho mais maduras. E eu disse, vou levar e vou experimentar. Vocês sabem que os botinhos da marca Nivea são baratinhos, certo? Comprei também as bandas faciais da marca deles. Traz 12. Mas eu achei que valia muitíssimo a pena trazer porque não pensei só em mim, também pensei na filhota. Porque a minha filhota faz o buço com estas sunitas para não ser tão massacrador. E para mim, na verdade, por causa da peluja em que a gente ganha aqui nesta zona aqui da face, é sempre bom. Portanto, comprei também lá. Depois, eu comprei também estes dois itens que têm a ver com a limpeza da pele. Quem me segue sabe que eu amo demais a marca Nivea. E eu juro que vou fazer um review destes dois produtos lá no blog. Um deles é o que diz gel de limpeza facial, que limpa e hidrata. Eu adoro, eu adoro simplesmente este gel. Eu adoro, adoro o gel. Eu acho que ele limpa muitíssimo bem a minha face. E vale todo o cento de mercador por ele, mesmo que ele fosse mais caro. Mas ele não é, ele é super barato, ele custa um lenha qualquer coisa. E depois, um que eu acho que é um bombástico a nível de tirar a maquilhagem dos olhos. É este aqui. Que ele é um desmaquilhante de olhos. Waterproof. Limpa e hidrata. Se vocês repararem aqui, notam-se que ele é bifásico. Nós temos sempre que ajeitar, sempre que fomos a mexer, portanto, a utilizar. Deitamos no algodão e eu faço uma coisa. Eu deito no algodão. Isto aqui, o gel, deixa ficar assim um bocadinho por segundos no meu olho, não é? E puxo e sai completamente tudo. Mas é que é tudo, não fica mesmo nada. Portanto, ele vale muitíssimo a pena. E eu vou fazer um review dele lá no vlog, tá bom? Depois, comprei o cremezinho de mãos. Este aqui é mini. Eu gosto de comprar destes minis, porque dá sempre jeito para ter na mala. Eu acho que vale muitíssimo a pena. Assinuando que aqueles embalagens grandes, não há necessidade. E na clarela tem, portanto, este tamanho pequenino. Então, custa dinheiro, dinheiro de qualquer coisa. Por aí. E ele tem Q10, portanto, é anti-envelhecimento e filtros UV. Protege. Portanto, vale muitíssimo a pena. E eu gosto imenso deste cremezinho de mãos. Depois também comprei o creme da Nivea. Perem lá, eu vou tentar fazer assim, porque ele está-me a ajudar aqui a assegurar a câmera. É este, o potezinho pequenino. Este é do género da Lata Azul. A Lata Azul é mais gorduroso. Este não é tanto. Este hidrata mesmo a pele. Este diz que é com az... Perem lá. Creme hidratante intensivo. Dizem só. Diz que dá para rosto, corpo e mãos. Eu utilizo, de facto, para qualquer coisa. Eu é para o corpo, para as mãos, para a cara. E é quando eu não me ofereço pegar no meu creme normal. Eu utilizo mesmo este creme para a minha face. Depois, a nível de maquilhagem. Eu não quero comprar muita coisa, porque realmente já tem muita coisa. Já chega, não é? Eu comprei este gel, que é para ajudar a fixar a sombra da sobrancelha. Até vou mesmo aqui pôr para vocês poderem ver. Que este aqui é para sobrancelhas. Ajuda a fixar, portanto, a sobrancelha. E eu gosto muito de utilizar este creme de geles. Porque também remove o excesso que nós colocamos nas nossas sobrancelhas. Portanto, acho que vale muitíssimo a pena. É da Essence. Vocês sabem que são produtos baratinhos. Depois comprei da marca deles, a Basic. Eu acho que já falei aqui no canal. Se não falei, acho que falei no blog. A Basic, para quem não sabe, é a marca de cosmético da marca Dia. Está bom? E é vendidas nas lojas Clarel. As lojas Clarel também já têm a nível mundial. Peço desculpa. A nível de Portugal. Espalhadas desde norte a sul. Portanto, vocês confiram aí. Até mesmo na internet. Eu vou deixar ficar aqui o link aqui embaixo. Na loja deles. Para vocês verem até no mapa. Onde tem perto de vocês. Se caso vocês estiverem interessados. Isto é uma base endurecedora. Eu já estava a precisar. A minha que eu comprei é a Inocos. Na loja Beauty. Já não tinha. Estava esgotada. E eu estava realmente a precisar. Portanto, eu comprei. E foi também um euro. E qualquer coisa. Eu comprei também há um tempinho atrás. Só que eu não partilhei convosco. Eu não fiz esse vídeo. Não é? Eu comprei este primer. Da marca Catrice. Marca Catrice Cosmetics. É um primer. Unfine. Portanto. Isto aqui é assim. Eu vou-vos confessar. Costuma-se a dizer. Que nós colocando um primer. Vai ajudar com que os podes fiquem mais fechados. Não fiquem tão abertos. E não vai dar uma pele feia. Sempre que a gente colocar uma base. Eu não tenho diferença nenhuma. Diferência nenhuma. Para já. Mas eu também não tenho usado muito. Porque eu diariamente não uso base. Eu uso baby cream. Portanto. Se calhar talvez seja por isso. Que eu também não noto tanta diferença. Mas. Vamos ver. Quando eu for utilizar a minha base. Que eu comprei. E vou-vos mostrar. Depois comprei também. A base. Da marca Catrice. Emet. Mousse. Eu comprei este aqui. Por indicação. Do canal da Isabel. Da minha querida amiga Isabel. Beijinho para ti fofa. Eu comprei na cor 30. Natural beige. Eu já utilizei. Eu sei que tu disseste. Que este era indicado. Para peles oleosas. Mas eu sinceramente. Não é que tivesse gostado muito dela. Mas pronto. Mas olha. Eu tenho. Realmente já enxertei aqui um bocado. Mas. Eu não achei que fosse das melhores. Mas pronto. Vamos que vamos. Vamos vendo. Depois comprei também. Da marca Catrice. A minha base de proteção. Que é. All Matte Plus. Shine Control Makeup. Portanto. Eu acho que esta aqui. Que é mais indicada para a minha pele. Acho que é mais esta. Do que aquela que o marido me ofereceu. Mas pronto. Mas eu gosto imenso desta. Porque esta seca-me bastante a pele. E é o que eu quero. Realmente na minha pele. Que fica um bocadinho mais seca. Está bom. Portanto. É assim. É na cor 30. Por acaso vocês querem ver. Eu não quis comprar a 40. Porque acho que não há necessidade. E da marca Basic. Também comprei. Este pó contacto. Porque o meu já estava mesmo. Quase a quase acabar. E depois no vídeo de terminados. Vocês vão ver. Que eu vou vos mostrar. Ela é assim. Eu sei que deu por ele. 3 euros. E qualquer coisa. Ora. Eu nem posso abrir. Ou posso. Posso abrir aqui. Porque ele estava selado. Vou abrir para vocês verem. Está. E depois eu quero que partilhasse convosco. Algo diferente. Coisa que eu nunca fiz. Mas eu queria partilhar convosco. Porque eu comprei. Estas duas gelatinas. Esta é a gelatina. De sabor a melancia. Ela é light. E esta é a gelatina. De sabor a mirtilo. Que também é light. Tenho 0%. Não sei se vou continuar com este vídeo. Ou vou. Eu acho que vou. E vou tentar me despachar ao máximo. Na Beauty. Minto. Uma coisa que eu quero partilhar convosco. Que eu comprei na marca Dia. O bicarbonato de sódio. Que é para fazer. Portanto. A receitazinha. Que a cacau suosa. Deu no canal dela. Para evitar. As manchas. E algumas espinhas. E vocês sabem. Que eu tenho algumas espinhas. Olhem aqui. A luz é que as vezes abafa. Eu tenho algumas manchas. Vocês não veem. Mas eu também não estou com base. Hoje. Não usei base. Mas. As espinhas. Também me apressaram de remover. Vamos ver se vai me dar. Realmente. Algum efeito. E se eu der. Eu venho partilhar convosco. Tanto aqui no canal. Como no blog. Portanto. Continuem. Bem ligados ao canal e ao blog. Porque eu vou fazer um review. Desta receita caseira que a cacau deu. Então vamos continuar. Então vamos lá. Na Beauty. Eu comprei. Este roll-on. Que é o Pifaz. Eu compro tudo na Beauty. Tudo. 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 Que vejo que esteja em promoção. E que realmente esteja a precisar. E assim. Vale mesmo muitíssima pena. Portanto. Eu comprei. Este roll-on. Foi um euro. E qualquer coisa. Depois eu comprei. Peraí lá. Que eu vou já despachar aqui. Porque já não é novidade para vocês. É o meu shampoo. Da marca Novex. Portanto. Eu não deixo terminar. Agora está em casa. Eu sempre que vejo que esteja em promoção. Estou cá a comprar. E assim. Fica sempre com. Shampoo guardado. Cá em casa. Depois. Também estava em promoção. E também comprei. Foi novamente. O Body Milk. Este. Que é o cacau e leite. Este cheira mesmo muitíssimo bem. Ai meu Deus. Isto é uma delícia. É uma perdição. E eu gosto de jogar isto aqui no corpo. Principalmente no banho. Porque eu sou preguiçosa. Eu não gosto de pôr cremes no corpo. Porque se eu puser creme no corpo. Eu tenho que esperar não sei quanto tempo infinito. Para que a pele absorve. Portanto. O creme. E só depois é que eu vou vestir a roupa. Portanto. Isto é ótimo. Foi a melhor coisinha que podiam ter inventado. Portanto. Isto é que é um dos produtos completamente aprovados da marca. Eu comprei também o shampoo. Que diz rapar e protege. Que eu gosto de ter em casa. Tanto para mim como para a filhota. É o da Pantheon. Está bom? Comprei também para o marido. O shampoo anti-caspa da marca Nivea. Este diz que fortalece. E que tem extratos de bambu. São para cabelos normais. E comprei também um gelzinho de banho. O L'Opetit Marcinance. Leite de baunilá. E isto cheira mesmo muitíssimo bem. Cheira mesmo bof. Olha o que tem que ter ido para o tamanho do Andrés. Cheira mesmo bem. Ele traz 650 ml. E eu não vos posso dizer quanto é que foi que eu dei para ele. Eu sei que estava em promoção e foi barato. E eu disse não. Compensa bastante eu levar este gel de banho. E depois eu comprei dois cremezinhos para o rosto. Visto o meu que eu tenho aqui que estou a acabar. Que é o da BeFace. Estou mesmo a acabar. E um da Garnier também estou. Eu tenho o que estou entretanto a utilizar na noite. É o da Nuxe. E eu sei que entretanto já vai acabar. Eu disse não. Eu vou ter que comprar um creme. Para ter. Que é para não deixar acabar. Portanto ficar sem creme. Porque o meu rosto precisa mesmo de creme. Eu comprei então lá na Beauty. Um creme de rosto anti-rugas. Que é mesmo o Q10. Da gama Pure. 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 Ele é assim. Abre-se a tampinha. E depois tem aqui outra. E ele é assim. Ele parece-me ser bastante espesso. Não gosto de cheiro. Acho que tem um cheiro estranho. Mas pronto. Mas logo que faça o efeito. Que seja anti-rugas. Anti-envelhecimento. É o que a gente quer. Não é? Eu sei que tem por ele 5 euros. E qualquer coisa. E troca o passo. Não chegou a 6 euros. E comprei também. O creme de rosto. Baba de caracol. Rosa mosqueta. Este aqui eu comprei. Em julho. Este aqui comprei agora em agosto. Portanto. Já vou começar a utilizar este aqui. Porque já vou acabar com os outros. Porque vocês já estavam a precisar. Eu gosto de utilizar muito. Os cremes de baba de caracol. Não sei porquê. Rosa mosqueta. Não é que acho. Que faça alguma diferença. Mas. O baba de caracol sim. Este cheiro é muito melhor. Que o outro. Portanto. E é mais cremoso. É melhor. Este aqui. Sem dúvida. Portanto. A nível de cremes foi isto. A nível da beauty também. Eu vou terminar com vocês. Apenas. Dois itens de roupa. Que eu comprei. Por acaso. Comprei. Iupi. Que por acaso. Comprei. Na venca. Estava em promoção. Eu disse. Eu vou mandar vir. Que assim também quero ver. Até que ponto. Este género de vestidos. Me ficará bem no corpo. Porque eu visto. Eu achar. Que só me fica bem. Terminados os feitios. Eu disse. Porque não arriscar. E ver também. Se ficar bem. Depois eu partir de ite. Mas já faço. Vestidos por mim. Porque às vezes. O meu medo é. Gastar o tempo. Em cortar uma peça de roupa. Fazê-la. E depois eu achar. Que não ficou bem. No meu corpo. E acho. Que valia muitíssimo. Para ir mandar vir. Na venca. Visto. Para o preço que estava. Então. Eu vou partilhar com o verde. É um verde tropa. Cá aqui. É assim. Cá aqui. É um verde tropa. Um verde de. Topeira. Que é mais ou menos. Assim que se diz. Ele depois. Ele tem aqui. Um elástico na roda. Ele. Dá mais ou menos. Para o joelho. Eu ia ver. Se aqui dizia. Qual é que era. O tipo de tecido. Que isto aqui é. Por dentro. Ele é forrado. A malha. Por fora. Isto aqui. É tipo. Esta. Aqui diz. Que é 100% poliéster. Mas. Não é poliéster. Aquilo que vocês dizem. Ah. É daqueles que ganham alergia. Não. Não. Isto aqui é diferente. Então poliéster. É completamente diferente. Ok. Portanto. Eu acho que valeu muitíssimo a pena. E depois vou colocar aqui no final do vídeo. Uns looks. Não. Digo não. Eu vou fazer melhor. Eu vou deixar no blog. Depois. Os looks que eu vou montar. Com este vestido. E com outro. Para vocês conferirem. Está bom. Portanto. Eu dei por ele 11 horas. Deste. E dei também 11 horas por este. Então. Os assim. De azul. Também é o mesmo género de outro. Também tem aqui. Pois este aqui fecha com uma molinha. Faz. Portanto. Rodinha aqui. E é mais estritinho. Em relação ao outro. Não tem tanta roda. E é mais curtinho. Está bom. Portanto. E depois vou montar então o look para vocês. E vou deixar ficar lá no blog. Portanto. Confiram o blog. O que vai ter lá então. Os looks para vocês. E eu já há muito tempo. Que de facto. Não mostrava nada para vocês. A nível de roupa. Porque vocês sabem que eu faço a maior parte da minha roupa. Era isto aqui. Que eu queria partilhar convosco. A nível de compras. Foi realmente muita compra acumulada. Até perdi alguma coisa. A nível de comida convosco. E o que eu achar. A nível de comida. Não só desta. Que me comprei. E quis partilhar convosco. Também comprei outras. Mas eu não quis fazer aqui para o vídeo. Para vocês. O que eu achar. Depois eu vou comentar tudo lá no blog. E vou dizer o que é que eu achei. Está bom. Portanto. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. Que alguma coisa que eu tenha mostrado aqui para vocês. Realmente tenha sido útil. A quem é novo e se entrou aqui no canal. E se gostou. Se subscreveu. Obrigada. Não podia ter feito melhor. Do que clicar e subscrever aqui no canal. E eu digo realmente muito obrigada. E sejam bem vindos ao meu canal. Para saber quando é que eu coloco os vídeos aqui no canal. E ao lado tem uma bolinha que diz receber notificações. Cliquem aí. Assim recebem as notificações. E estão sempre a par de quando entram um vídeo aqui no canal. Eu peço imensa desculpa. É pelos vídeos ultimamente. Têm sido um bocadinho grandes. Eu sei que sim. Eu sei que sim. Eu estou a falhar. Devia ser um bocadinho mais curtos. Mas ultimamente dá-me a vontade de falar. Não sei porquê. Portanto. Eu espero que realmente vocês tenham gostado. A quem já me segue. Aquele chique coração. Da minha parte. Está bom. Eu espero por vocês. No próximo vídeo. Até lá. Fiquem bem. Mua.